Olha só, essa pessoa mandou a pergunta pelo Instagram e pediu pra não falar o nome, então não vou falar. Estou passando por um momento no qual moro com meus sogros e eles se metem muito. Falam muito da minha vida pessoal, pra todo mundo. Falam que me casei por interesse e eu e meu marido estamos juntos há oito anos e casados há um ano e meio e nos damos muito bem. Ele não quer fazer intriga com a mãe dele que fala muito e eu entendo, mas essa mulher tá me colocando pra baixo e eu não aguento mais. Pode me ajudar? Posso sim, duas coisas. Primeiro, faça um plano de ação pra você sair da casa dos seus sogros. Quem casa precisa ter o seu espaço. Concordo, tem momentos da vida que às vezes a gente vive junto com o sogro, junto com a sogra, enfim. Mas é muito importante você e o seu esposo terem o seu espaço. Então façam um planejamento pra vocês alcançarem a realização dessa meta. Segundo ponto que eu vou te dizer é, ganhe a sua sogra. Todas as pessoas querem se sentir amadas e se sentir importantes. Ganhe a sua sogra. Traga ela pro seu lado. Dê pra ela a sua melhor versão. Fortaleça a autoestima dela. Se ela tá fazendo isso, pode ser que ela esteja se sentindo insegura. Pode ser que ela não esteja se sentindo bem com a situação. Traga ela pra perto de você. Mostre pra ela a mulher que o filho dela viu pra casar. Eu tenho certeza que a sua relação vai mudar. Agora, fez a sua melhor versão ali pra ela, buscou conquistar, não deu certo? Tudo bem, tenha no mínimo uma boa convivência. Combinado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho